Fala galera, beleza? Aqui quem você fala é o Dragon, então vamos começar o seu vídeo, é um vídeo curto e parece que vai ser um pouco mais rápido do que os normais, mas é só algo rápido, é bem rapidinho, é só pra dar alguns avisos e mostrar algumas novidades que eu achei muito da hora, porque até porque mesmo eu não sei, a gente vai ter tanta coisa que ainda vai sair ainda e eu não sei se eu vou ter tempo de trazer. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, que vocês sempre deixam no site desse canal aqui, é da Alianza Shop e eu vou deixar o primeiro link na descrição, é só vocês pegarem e copiar lá, eu uso o cupom DRAGON no final das suas compras e você vai ter um desconto no fim, tem várias coisas, tem chaveiros, tem de liquid flash, tem de outros, vocês já sabem, tá no primeiro link na descrição, bora pro vídeo. A primeira notícia que nós vamos ter é sobre uma skin grátis que a gente tá ganhando sim, como a gente teve uma, é uma skin de até de 705, é uma skin de 750 de RP, porque como nós tivemos o Clash, tivemos um problema enorme com o Clash, a primeira semana que quando tivemos do Clash ele foi cancelado, logo porque não conseguiram problemas com o servidor e etc, e esses problemas resultaram com que no fim de semana durante o tempo do Clash tivéssemos o Earth, o Earth Handle no Summoner's Rift, né, sem aquela besteira de ficar travando, de colocar em mapa de geladeira e sua champ de neve, blá blá blá, igual teve outra vez, foi, na minha opinião, o pior Earth que teve. E daí a sua recompensa onde você vai poder tirar a sua skin de até de 750 é numa Orbe de Clash que você vai ganhar, participou de algum Clash, tinha o seu time, tem os pré-requisitos, né, de ter o time com pessoas e o ticket habilitado, blá blá blá, acho que não é no ticket, acho que era 3 pessoas dentro do time de Clash. E aí isso vai até o dia 2, então como tá saindo um pouco mais na frente do dia 2, caso você não recebeu ainda e tinha os requisitos, o link vai estar aí embaixo pra você dar uma lida na notícia, é, abra um ticket com suporte para Riot. Mas, tivemos o Warfare liberado pra geral. Juntos, juntamente, vamos ter, é, o lançamento do Pyke agora nessa semana, né, hoje, quarta-feira, que tá lançando, já saiu ontem o vídeo. Esse modo, né, entre muitas aspas, é uma skin do Aram no tema de Big Water, que já tivemos uma vez e agora tá vindo de novo, só que, é, com o lançamento do Pyke. E, obviamente, por ser lançamento do Pyke, ele vai estar liberado na rotação, é, desse Aram, né, na nova skin, né, entre muitas aspas, ele vai estar liberado, você pode sim conseguir pegar o Pyke, é, nesse Aram, né, que vai estar no evento no caso. Contando com missões, que vão desde caixas, baú, baú do artesão, chaves, é, e sentinelas, ícones, e muitas outras coisas que você pode ver diretamente no site, eu vou deixar na descrição o link do site. A maldição dos afogados, gente, o que aí já vem as skins da Diana e do Vladimir, todos juntos. Esse novo modo, que é, na verdade, só a skin do jogo, que tá, do Aram, que tá diferente, quando você troca o seu champ, o seu champ vai pra uma aba em cima, onde pode ter 10 campeões, e que você, literalmente, se você trocou e não perdeu o seu campeão, não quer perder, você pode clicar lá em cima e pegar ele de volta, é, você pode trocar e vai vir lá em cima, o teu amigo vai trocando e vai vir lá em cima também. E aí, caso você não gostou e vê um pior ainda no seu hall, aí você clica lá e pega de volta o que tinha antes, ou, é, tá, ou de os outros que eles trocaram e não gostou, mas você fala, pô, eu quero esse aqui, você vai lá e pega o deles que eles trocaram. Isso é muito legal. Esse novo modo também, ele já vem contando também até com o anúncer, né, o que fala, vai ser o Pyke, então nós vamos ter um anúncer do Pyke, já tivemos já do GP, aí trocaram agora pelo Tixinha e o, né, o Shaep. E agora vamos ser o do Pyke também, que vai ter o anúncer do Pyke. E, junto com tudo isso, é, nas atualizações nós tivemos agora duas skins temáticas da Copa, né, e uma skin da Estrela Negra. A skin da Copa, etc, eu achei muito da hora, na verdade, até deu uma piada aí, né, porque como ele, sim, é o champ de jogadas, é o cara que quer fazer os Insec, que é o champ das mecânicas, o nome em inglês dele é o playmaker, né, que em português seria mais ou menos o atacante, ou no caso o armador. Mas, em português, eu vi como o armador de jogada. No futebol só é armador, né, mas armador de jogadas é meio pra fazer essa piada, né, que o Lee Sin é o cara que faz a... É o campeão playmaker, né, o campeão que faz os incêndios, mechanics e não sei o quê. Eu gostei bastante dessa piada, foi muito boa, Riot, mesmo que o tema de futebol pra um cego, é, a bolinha tinha que fazer o barulhinho do chocalho dentro, né, assim, não colocaram mais, né. Ele tem a visão, né, que é... não sei, sabe, né, como que funciona ele assim aí. O Ramos Zagueiro, que ele veio no PB, ele parece que veio como goleiro e depois mudaram pra zagueiro, o tema dele é diferente. Goleiro eu acho interessante, foi um comentário que eu tinha lido de um dos que comentou no vídeo do Ramos, que ele é goleiro realmente porque ele é um tanque e como ele vai pra cima ele acaba recebendo todos os skill shots. Mancada com o nosso tatuzinho, mas foi uma boa... ia ser uma boa referência, ia ser uma boa piada pra fazer, mas não, ele ficou como zagueiro. Até porque no Recal ele faz um gol com ele mesmo. A outra skin que tivemos foi o Estrela Negra do Shogar. Essa Estrela Negra do Shogar, eu não sei se vocês repararam bem, mas eles mexeram na animação que ele anda. Como o modelo dele é um pouco mais... acho que o modelo dele parece mais com a skin pré-histórica, que parece mais um dinossauro, do que realmente uma criatura, tipo, tudo bem, não é uma criatura. O jeito que ele anda agora, ele tá parecendo mais... acho que eles tiraram o Sero Rex nos filmes. Ele tem um... ele tá com um movimento que parece diferente, ele não tá todo duro igual na clássica que ele fica, mas nessa daí ele tá mais... os passos que ele vai fazendo, ele tá com um movimento um pouco diferente e parece mais de monstro, né, mais dinossauro, mais aberração que deixa essa skin muito massa. Eu não sei se... eu não reparei se isso veio pra todas as skins, se veio pra clássica, ou mudança da clássica, daí como é uma skin que não é lendária, não muda nada. Então a clássica, por ter mudado, mudou essa. Eu não sei, eu fui direto pra skin pra me gravar. Possivelmente sim, talvez, mas ficou muito bom, eu gostei pra caramba. De novo, chromas, gente, chroma, chroma. Eu não sei o que falar, mas esse Lee Sin já veio com chroma rosa, velho. Ah, eu tenho que comprar esse chroma rosa, mano, eu tenho que comprar esse chroma rosa. Eu vou ter que comprar esse Kid Lee Sin só por causa desse chroma rosa. Olha isso, olha que homem, cara, olha que homem. O Ramos também, ele tem um rosa como ele tem um roxo também, ele tem até um vermelhinho ali. Não, cara, olha essa camisa rosa, velho. Agora eu quero uma camisa rosa dessa, velho. Eu quero uma camisa rosa, vou mandar fazer uma camisa rosa dessa pra mim. Agora eu quero. Outra mudança que tivemos, que eu acho que há muito tempo eu venho falando isso, que eu sempre tô conversando com a Riot, a gente sempre tá fazendo algumas coisas juntos, e uma coisa que eu sempre falei ali com eles, era este ponto do mouse. Mano, o mouse desde a Season 1, muito velho, mano. Eu me perdia com esse mouse. Tem pontos cegos no mapa que o mouse desaparece, e realmente, já tava bugado, já tava velho. E que, da hora, não podia ser melhor, né? Uma cor que não tem como se diferir de fundo, ele é um build dourado com branco, muito bom, numa seta... Cara, perfeito. Tá mostrando aí pra vocês na tela, o mouse vocês já provavelmente devem ter visto já nos spotlights. Quando você marca, quando você anda, clica pra andar, ou de atacar, ou quando é uma mira pra colocar o ward, fica uma mirazinha muito boa. Se bem que eu ia falar, não tem como errar agora um mato e tacar o ward do lado, mas já não tinha como errar. Caso você não use o Smart Cast, quando é dentro do mapa, ele ficava verde e fora amarelo. Então, tipo, só você arrastar assim. Quando ele ficava verde, você podia colocar com certeza que ali era dentro do mato. E juntamente com todas essas mudanças, e que eu achei muito massa, principalmente do mouse, cara. Pode ser o mínimo impacto, mas eu achei muito massa. Tem dois ícones que agora, como eles estão... Eu já tinha falado até uma vez. Eles estão querendo colocar ícones em todos os campeões que lançam, pra, tipo, você ter o seu perfil com a skin que você quer, com o cara que você quer, com o jeito, tipo, porque, por exemplo, eu não gosto do Lissin Clássico. Eu realmente não gosto do Lissin Clássico. Pra mim tem que ser ou o Muay Thai, ou até o mesmo novo que saiu agora, do Punhos Divinos, né, cara. Eles estão lançando, pra todas as skins que estão lançando, eles estão colocando até ícone pra essas... E agora também, no seu perfil, você pode mudar pra qualquer... Os cachorros começam a latir bem na hora que você tá gravando. Sério isso, cara. Vamos falar da última notícia, pelo amor de Deus. Vamos ver, bem rapidinho. Os dois ícones que vocês já estão vendo aí na tela, são o do Lissin e o do Ramos, né. Os dois, o Lissin Armador de Jogadas e o Ramos Zagueiro, né. Então, já que você tem como até você mudar no seu perfil pra você qual skin que você tem habilitado, você pode colocar de fundo do perfil, aí você pode colocar o ícone, daí você faz a maestria, daí a maestria fica lá embaixo, mostrando que esse é o seu campeão, entendeu. Eles querem que... Não sei se eles querem que você seja mono, ou mostre, tipo, o cara que você mais gosta, etc, da skin que você mais gosta. Mas, de uns tempos pra cá, a gente tá vendo tudo dos champs saindo com a skin, com tudo certinho. Eu acho isso muito da hora, eu acho isso muito da hora. Pena que pra o meu, são muito antigos e não tá saindo nada novo pra eles, e não começou isso quando saiu alguma coisa nova. Então, né, que pena, né. Só o Draven, né. Porque Draven é Draven, Draven é vida, vida é Draven. E o tema desse fundo, desse vídeo, que não pode deixar pra trás, é a música de login do campeonato colegial, né. O College Championship do League of Legends. Então, vai tá o login aí na tela, mas o vídeo inteiro ele tava com o som dessa login screen. Então, se você gostou, já deixa o like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, compartilhar com a galera, beleza. O primeiro link da descrição da loja que ajuda a nós a trazermos esse vídeo com mais frequência. E eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima. Eu fui e tchau!